It's all coming back to me, love! Robin, desde que sua noiva te largou, falta paixão no seu trabalho. Vou te dar uma pauta sobre alguém que pode te ajudar. Celine Dion. Você tem alguém na sua vida agora? Não deu certo. Vamos respirar. Desce o ar até os seus testículos. Eu não estou atrás de namorada. Você está no auge da sua forma física. Não vai querer estar na pista quando estiver na decadência. Foi mal. O amor requer coragem. Se abra para o universo. Vesti a camisa do meu namorado morto e mando mensagens para o celular antigo dele. Começo todos os meus dias pensando em você. Desde que eu troquei de número, alguém está me mandando essas mensagens. Parece uma stalker psicótica. Elas são legais. Não precisa ir atrás disso. Já faz dois anos, não é errado você começar a sair de novo. Por que todos os caras estão sem camisa? Adivinha quem está indo para aquele bar hipster caído hoje à noite? Entra lá e consegue um D. Parece até que estou com carência de vitamina. É, está mesmo. Carência de vitamina D. Preciso conhecer quem escreve isso. Mira? Oi. Outra margarita diet? Estou achando que o meu paquera foi no banheiro fazer flexões. Eu acho que... Acho que estou sentindo algo por alguém que não conheço. Você não acha que é louco gostar de alguém assim? Pode até ser loucura, mas o amor não segue regras. Lembra do vestido amarelo? Vou usar ele na ópera hoje à noite. Eu te conheço? Não tenho certeza. Me desculpem. Como vai a desconhecida das mensagens? Ela não está mais sozinha. Já pode contar para ela que lê as mensagens dela para o namorado morto. Mas ela nunca mais vai falar comigo. Coisas assim não acontecem por acaso. O amor tem um plano para cada um de nós. Oi. Aqui é Celine Jones. Claro. E eu sou a Mariah Carey. Ai meu Deus. Oi. E aí Eu sou a Mariah Carey.